Você sabe o que é renda fixa? Como ela funciona? Quais são as possibilidades dentro dessa categoria de investimento? Então vamos descobrir juntos! Os títulos de renda fixa são, na verdade, títulos de dívida, através dos quais empresas, bancos, financeiras e o próprio governo se financiam para poderem fazer frente aos seus projetos de investimentos. No caso dos títulos emitidos pelo governo, são os títulos públicos, que são considerados os ativos mais seguros dentro do mercado financeiro, pois estamos falando aqui de risco soberano. E, em última instância, o governo sempre goza da possibilidade de imprimir dinheiro para fazer frente às suas obrigações. Temos nessa categoria títulos como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado. E, do outro lado, temos os títulos privados, emitidos por bancos, financeiras e empresas para financiarem seus projetos. Esses títulos também são seguros, porém, claro, contêm um risco de crédito maior do que os títulos públicos. E, por isso, muitos deles são assegurados pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que protege o capital investido em até R$ 250 mil por CPF. Entram nessa categoria títulos como CDB, LCI, LCA e até debêntures, nos casos das empresas. Este é só o início da nossa jornada. Se você gostou desse vídeo, fique ligado que traremos mais conteúdo e dicas sobre o mercado financeiro. Inclusive, se você tem dúvidas e sugestões de assuntos, comente aqui embaixo para que nós possamos trazer nos próximos encontros. Valeu, pessoal, e até a próxima!